Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho A nega não podia nem ir na portela, que tinha mil malandro à procura dela Se ia na mangueira mil conversas tinha, eu tive que botar mesmo a nega na minha Se eu não sou esperto e não limpo a barra, já tinha até valente pra ganhar na marra Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Enquanto ela andava carregando água, subindo a ladeira tão cheia de mágoa Com lenço na cabeça, os pés de poeira, ninguém olhava ela nem por brincadeira Agora que ela tem telhado novo e roupa, eu vejo a moçada querendo uma boca Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Só ela é que sabe me lavar a roupa, só ela é que sabe me beijar a boca Só ela é que sabe me fazer carinho, só ela é que sabe me dizer paixinho Só ela é que sabe o que me convém, por isso eu não troco a nega por ninguém Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho A nega não podia nem ir na portela, que tinha mil malandro à procura dela Se ia na mangueira mil conversa tinha, eu tive que botar mesmo a nega na minha Se eu não sou esperto e não limpo a barra, já tinha até valente pra ganhar na marra Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Enquanto ela andava carregando água, subindo a ladeira tão cheia de mágoa Com lenço na cabeça, os pés de poeira, ninguém olhava ela nem por brincadeira Agora que ela tem telhado novo e roupa, eu vejo a moçada querendo uma boca Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho Só ela é que sabe me lavar a roupa, só ela é que sabe me beijar a boca Só ela é que sabe me fazer carinho, só ela é que sabe me dizer paizinho Só ela é que sabe o que me convém, por isso eu não troco a nega por ninguém Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho 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 Botei minha mulher no adivinhadalho, com pimenta, salsealho